Coisa linda, louvor som, é bom demais saber que estamos sempre com você aqui no programa falando de coisas lindas, de músicas, de talentos, falando em talento, antes do programa, né, eu estava conversando com o Fabiano e com o Nael, uma coisa incrível é entender como o ser humano ainda tem essa questão do preconceito muito, muito forte dentro de si e na verdade estávamos falando ali de Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, tudo que aconteceu lá atrás com ele, das várias provocações por ele ser negro, o que as pessoas não sabem é que o negro foi faraó, a 25ª dinastia de faraóis eram de faraós negros, foram negros, foram foram faraós, do baixo e do alto Egito, isso é muito interessante e é bom que você saiba, e nessa época, você sabe, eu ainda não revelei, eu estou com ele aqui, com o nosso talento, Marcelo Silveira, mora em Niterói, tem a melhor paisagem do Rio de Janeiro, né, filho, você olha de lá para cá, né? Bom dia, Júlio, bom dia, amigos, sim, é uma cidade muito bonita ali em Niterói, uma cidade tranquila de se viver, e estou aqui para apresentar um pouquinho do trabalho, um trabalho gospel, que eu iniciei em 2020. 2020? Sim, e fiquei 25 anos amarrado, preso a outras linhas de música, e me converti ao Senhor Jesus, tem 4 anos, e iniciei a carreira gospel, fiz aulas de canto e comecei na carreira gospel. Estou aqui para poder apresentar no louvor só um pouquinho desse trabalho. Marcelo é daqueles singers que gostam muito de cantar e cantar muito bem, ele estava comentando comigo, Júlio, eu sempre gostei de cantar. Ele falou que é complicado esse mundo da música, e antes ele foi o quê? Pagodeiro, foi pagodeiro, é verdade, gostava de tocar um tantã, mas hoje, largou o tantã, largou o Marcelo, largou o filho? Eu larguei tudo para servir o Senhor Jesus. É, tomava uma birita também, era. É, eu me estraguei durante 25 anos. 25 anos, era um verdadeiro cachaceiro. Cheguei no Ministério Missão Evangélica, Celeiro Santo e Caraí, em 2018, numa situação precária, e a profeta Bispe Eliane França me ajudou ali a me tratar. Deu aquela lavada, tirou todos os, né, meu Deus. Tirou todos os demônios. Sim. E eu resolvi servir a Deus com todo o meu empenho, com toda a minha vida, e estou aqui, né, depois de um trabalho que lancei um CD chamado Rei das Batalhas, o Senhor Jesus é o Rei das Batalhas, e queria trazer um pouquinho desse trabalho aqui para... Eu queria que você cantasse, eu queria que você cantasse uma capelinha aí da música que você acabou de falar. Como é que é essa música? Vai, canta para mim um pouquinho. O Senhor é o Rei das Batalhas, para sempre Ele é tremendo nas guerras. O Senhor é o Rei das Batalhas, para sempre Ele é tremendo nas guerras. Temos um povo que está sendo formado e preparado pelo Espírito Santo. Grande é o Senhor Jesus Cristo, oferto minha vida, jamais o deixarei. Isso parece um corinho de fogo. É um corinho de fogo, filho, é? Sim. É, peraí que o meu microfone, não sei porquê, eu estou achando, Marcelo, que eu acho que engordei. Peraí, não corta não? Como não é assim mesmo? Eu acho que eu devo ter engordado, viu? Já falei para a minha mulher parar de fazer mocotó. Mas vamos para, filho. É todo final de semana, é mocotó. Vamos cuidar da alimentação. É, vamos melhorar a alimentação. Brasil, esse é o Marcelo de Niterói, niteróiense, 40 anos de idade. Ele faz me lembrar aqueles homens de Roma, mas ele é de Israel. Hoje é um devoto das boas músicas de Deus vivo. Coisa linda. Vamos cantar, Marcelo? Vamos cantar? Está preparado? Sim. Vamos, Jesus. Marcelo, você sabe que para entrar para a música gospel, é uma luta, né? E tu está aí, vindo o que está vindo. Mas o Senhor, ele é o rei das batalhas. Caramba! Se saiu muito bem. Vamos ouvir então para todo o Brasil, o nosso Marcelo cantando essa música linda. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. E a fé, meu Pai triunfuno, é o Rei nas batalhas. Ele desce o teu poder, para que os teus filhos possam nele crer. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o Filho do Eterno. Eu sou teu servo e amado, sou teu servo e amado. E para sempre viveremos. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Me escolheu para serví-lo, como um valente e de guerra. Serei usado aqui na terra, submisso às suas ordens. De alma e espírito, na verdade totalmente. Quero ser por Ele honrado, quem está em Tua presença. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Eu darei a minha vida, como oferta de amor. O Senhor é meu rochedo, minha rocha firme e inabalável. Por Ele sou mais forte e com Deus estarei de pé. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Fui criado para estar, de terno em teu altar. Louvando, adorando e pregando, prostrado e profetizando. Buscando o índice do Evangelho. Em todos os povos, sou separado para Ele. E faço parte da Sua igreja. Eu entrarei na porta estreita, lutando contra o mal. Dos manjares eu abro mãos para o Teu amor eternamente. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Eu tenho o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa linda, Coisa linda. Obrigado, João. Você é um cantor daqueles que me faz lembrar aquele tempo bom que a gente cantava e dançava, né? Amém. Como é que é o refrão da música? Jesus Cristo é meu amigo, Jeová o soberano. Meu Deus. Eu tenho o Espírito Santo e Ele é o Consolador. Coisa linda, Brasil. Esse foi o Marcelo Silveira, aqui no quadro Talentos. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Um beijo muito grande no seu coração. Continue ligado conosco. Uma pequena passagem e a gente está de volta com você. Um abraço e sucesso total.